Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, eu estou indo aqui com vocês aqui no fundo, aqui aonde fica preso aquelas novilhas. Depois que eu postei o último vídeo aqui no canal, muitas pessoas me pediu que eu fizesse um vídeo a respeito de como escolher as novilhas leiteiras. O último vídeo que eu postei aqui foi como escolher uma boa vaca de leite. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição o link, um vídeo bastante pedido. Foi o último vídeo que eu postei aqui e hoje eu vou trazer esse vídeo para vocês de como escolher boas novilhas leiteiras. A gente tem um lote fechado aqui em casa, que são as melhores novilhas atualmente da nossa propriedade. Um lote bem selecionado, juntar todo o rebanho nosso aqui das melhores vacas, das melhores matrizes. As filhas delas estão fechadas aqui embaixo, tem essa boa genética, essa boa capacidade produtiva. Pessoal, eu já estou aqui no meio das novilhas, como vocês podem ver. Mostrando aqui para vocês. Olha a qualidade das nossas novilhas. Como eu falei com vocês no começo do vídeo, pessoal, aqui está fechada as nossas melhores novilhas. As melhores futuras vacas aqui do nosso curral, futuras matrizes aqui do nosso curral, está fechada aqui. São novilhas altamente selecionadas, filhas das melhores vacas aqui do nosso curral. Olha a qualidade das novilhas. Carrapata lá, limpa, limpa, limpa. E essa área que elas ficam aqui, pessoal, elas ficam aqui em um semi-confinamento. Aqui tem a área de pastagem, como vocês podem ver, de braquear. Agora no período das águas, como chove bastante, o pasto começa a vir. Mas aqui a gente trata com os filais de manhã e com os filais de tarde. Isso não pode faltar de jeito nenhum, ainda mais porque elas estão fechadas aqui. Olha a gordura dos animais. Animais bem saudáveis. Para vocês verem. Vou tirar aqui perto para mostrar para vocês. E qual é o primeiro ponto? Eu vou falar desse animal que vocês estão vendo andando aqui. Qual é o primeiro ponto que eu vou falar? É o mesmo ponto, pessoal, que eu falei de como escolher uma boa vaca de leite. É procedência, pessoal. Não adianta nada eu falar aqui para vocês que o animal tem que ter uma anca larga, que o animal tem que ter uma cintura afinada ali, uma boa espaçamento de costela, uma boa garupa. Se o animal não tiver o quê? Não tiver capacidade produtiva, pessoal. O animal tem que ter capacidade produtiva, tem que ter genética, tem que ter procedência. Então esse é o primeiro ponto. Compre animais de genética, compre animais com procedência, de pessoas que você conheça, de pessoas aí que trabalhem com animais de qualidade. Se não, não adianta você dar uma boa ração, não adianta você investir em silagem, investir em um bom trato, se esse animal não tem a capacidade de entregar uma alta capacidade produtiva de leite. Eu sempre dou exemplo àquele animal de chifre que eu sempre mostro lá no meio das vacas. É um animal, pessoal, que eu posso dar a melhor ração, eu posso dar a melhor silagem, que ela não vai me entregar uma boa produção de leite. Por quê? Porque não tem genética leiteira, não tem capacidade produtiva de leite. Então isso é muito importante. As pessoas às vezes deixam de falar isso, tem que ter essa capacidade produtiva. A gente tem até que dar um banho nessa, vocês estão vendo que as moscas estão começando a tentar. Ainda mais aqui que é beira de corvo e agora está fazendo bastante calor, né? Verão de dezembro aqui na minha região, o bicho pega mesmo, calorzão mesmo. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto. Tem que ter genética, tem que ter procedência. Segundo ponto que você vai olhar, pessoal, é aquele mesmo a questão que eu falei com vocês lá. Pai e mãe das nuvilhas, pessoal. Pai, mãe e irmã, às vezes já tem uma irmã produzindo. Qual que é a produção desse animal? Então você tem que olhar o quê? O pai, filha de qual boi, né? Se pede um certificado para ver se de fato é filha daquele boi. Aí que vem de você comprar de uma pessoa que tenha essa reputação, que tenha essa certa confiança. Porque às vezes fala que é filho de um tal boi, não é nada. Às vezes fala que é filho de uma tal vaca, não é nada. Então tem que ter essa procedência. Na minha opinião, o que eu vou falar aqui para vocês é a minha opinião. Melhor do que você comprar é você produzir. Porque eu sei de fato de quem que é essa novia que é filha. Eu sei de qual boi que ela é filha. Eu sei porque eu produzi ela. Eu estou criando ela, Deus de bezerrinho, lá na mamadeira, lá no bezerreiro. Então o melhor do que você comprar é você produzir. Porque você sabe o que você está produzindo. Aqui vem um ponto que as pessoas não falam. Quanto que está custando a novia dessa aqui na minha região? 6, 7 mil reais. Então além de ser caro, muitas das vezes você compra algo duvidoso. Algo que está te formando e que você não tem tanta certeza se de fato é aquilo. Então o melhor do que comprar é você produzir. Então vai aí o primeiro ponto que são o pai e mãe de qualidade. Você vai ver se a mãe, como é que é a questão, se a mãe já tem um bom problema crônico. Você vai ver se a mãe realmente produz muito leite. Se a mãe tem procedência genética. Você vai ver se o pai é um boi de qualidade. Se é semi, se é boi todo igual a gente mexe aqui. Dá uma olhada no pai. Você vai olhar as irmãs. Se já tem irmã parida, se tem irmã menor. Ver como é que é a produção das irmãs. Isso é muito importante. Esse antepassado dessas novilhas para você saber de onde elas estão vindo. Aí vamos para o terceiro ponto, pessoal. Terceiro ponto que eu sempre falo, pessoal. Largura de anca, pessoal. Eu gosto. Eu gosto de anca larga, como vocês estão vendo. Olha a largura de anca desse animal. Olha que anca larga. E anca aberta. Por quê? Porque tem espaço desse ubre vir. Tem espaço na hora que essa novilha abrir mojo. Tem espaço para ela vir. Então isso é muito importante. Anca larga, como vocês podem ver. A largura de anca. E anca aberta para ter espaço para o ubre vir. Depois a gente vai até fechar lá para dar um banho nessas. As moscas estão começando a tentar elas aqui. Outra coisa que vocês vão olhar, pessoal. Vocês vão olhar como é que ela está fazendo o mojo. Se já é uma novilha, ela já está fazendo o mojo. Então vocês vão olhar. Eu vou mostrar aqui para vocês um mojo dessa novilha aqui. Aqui, ó. Descer aqui. Aqui é bom, pessoal. Porque aqui tem a guarda tudo em volta aqui, como vocês podem ver. Então é bom isso. Um lugarzinho fresco. Aqui é um fundo de varje fresco. E agora começou a chover. A gente podia até pensar em jogar uma mombaça aqui. Mas a gente tem medo de elas não conseguirem comer e virar torcer. Depois você tem que ficar roçando. Mas aqui já tem bastante água à vontade. Tem bastante aguada aqui. Essa novilha que eu vou mostrar para vocês. Olha o mojinho que eu não vi ali, pessoal. Olha os quatro peitos. Igualzinha lá. Mojinho bonita. Está fazendo um mojo muito bonito. Aí eu mostrei. A questão de carrapata aí. Está limpa. Tem as moscas tentando aqui. Mas é fundo de varje quente. As comestras. A gente tem que dar até um banho nela. Eu vou girar aqui para vocês verem. Olha que mojinho bonito. Você vai olhar. Porque como eu já não vi, ela já vai estar fazendo mojo. Olha lá. Os quatro peitos. Igualzinha lá. Mostra aqui para vocês. Então é muito importante. Olha a fixação desse ubre. Olha se esse ubre está bem fixado. Como vocês podem ver. Ela está bem fixada. Olha a largura de anca que eu sempre falo para vocês. Vou tentar dar um zoom aqui. Está vendo? Além de ser larga lá. Ela é aberta. Tem espaço para esse ubre vir aqui para trás. Isso é muito importante. Outra coisa que você vai olhar, pessoal. É o espaçamento de costela. Aquela sempre dica que eu falo para vocês. Costela. Quanto mais larga, mais espaçada, mais leite. Tem aquele estado que eu falei com vocês naquele vídeo lá. Quanto mais costela, mais leite. Então você vai olhar o espaçamento de costela. Ver se essa costela é larga. Se é uma costela espaçada, padronizada. Isso é muito importante. Outra coisa é veia, pessoal. Eu gosto de veia muito de veia. Olha a quantidade de veia debaixo da barriga desse animal. Olha a quantidade de veia. E está limpa lá. Vocês podem ver o animal que não tem carrapato. É o animal que não tem berna. Você vai olhar isso também. Você vai olhar o quê? A sanidade desse animal. Você vai fazer esse animal andar. Você vai ver se ela não está puxando a perna. Você vai ver se ela não está pisando ali no chão. Se ela não está sentindo uma certa sensibilidade no casco. Isso é muito importante. Mas o mais importante, você tem que saber se a pessoa cuida bem do animal que ela está te vendendo. E como você vai olhar isso? Você vai olhar se não tem carrapato. Você vai olhar se não tem bicheira. Se não tem berna. Isso é muito importante. Tentando girar aqui para vocês. Outra coisa pessoal. Afinamento de pescoço. Olha que pescoço bem desenhado. Olha que pescoço fino. Pescoço que mostra que é um animal para a produção leiteira. Não tem barbela. É um animal seco. É um animal liso. Como vocês falam. E além de ser bonito. Eu gosto muito dessa bezerra. Dessa anuvia aqui. Porque é uma bezerra muito bem pintada. Ela é muito bem desenhada. Olha que anuvia bonita pessoal. Então você vai olhar. Largura de anca. Você vai olhar se a anca é aberta. Você vai olhar espaçamento de costela. Você vai olhar afinamento de pescoço. Você vai olhar a garupa. Se a garupa é bem desenhada. Como vocês podem ver. Olha que garupa bem desenhada. Ela está andando aqui. Você vai olhar se ela tem veia ali debaixo da barriga. Você vai olhar fixação do ubre. Fixação do mojo. Olha a anca desse animal pessoal. Olha a anca. Olha a garupa desse animal. Olha a largura da anca. E o que é o mais importante pessoal. Tem que ter procedência. Sem procedência. Sem genética. Não adianta você comprar. Não vai te entregar essa capacidade produtiva. Falei vários pontos aí para vocês. Mas se atentar bastante a casco. Se atentar bastante a carrapato. Se atentar bastante a questão de vacinação. Se foi o animal que foi feito todas as vacinações aí. Se atentar bastante. Tem uma ficha de fato com o animal. Hoje em dia muitas pessoas trabalham com essa ficha. Vai planilhando tudo. Vai falando o que foi feito. O que não foi feito ainda. Isso é muito importante. A pessoa te trazer esse histórico completo aí do animal. Outro ponto que eu ia falar para vocês. Que é aproveitar que eu já estou aqui pessoal. Vocês lembram que essa área aqui. Eu tinha falado com vocês. Que a gente vai fazer piquete. E de fato a gente vai fazer piquete. A gente acabou atrasando pessoal. Esse piquete pelo seguinte. A gente está querendo plantar menos. Ou não plantar aqui. O milho safrinha. E como que a gente vai fazer isso. A gente plantou aqui mais ou menos. Um hectare e meio. Desse milho que vocês estão vendo. Que é na área que a gente ia fazer piquete. Visando o que. Com a produção dessa selagem aqui. Você está visando aqui produzir 70, 65 toneladas por hectare. Que é uma área muito boa. A gente não ter que plantar ou economizar na safrinha. Porque a safrinha ela produz muito menos. Do que o milho safra. Porque o clima. Ele é menos favorável no período da safrinha. Do que no período da safra. Como por exemplo. Na incidência de chuva. Tem muito menos chuva. Na safrinha. Do que na safra. É que esse ano. Aqui na minha região. Choveu muito na safra. Vocês viram aí. Que teve dias aí. De semanas. Que eu gravando aqui para vocês. De semanas contínuas de chuva. Então na safrinha. Isso dificilmente acontece. Ainda mais quando vai se aproximando aí do inverno. Já tem o perigo da geada. E entre outros fatores. Então. Por isso que a gente não fez ainda. Mas assim que a gente colher esse milho. A gente já vai entrar com a grade. E entrar aí com a formação de piquetes. Então vai ter bastante vídeo. Aqui no canal. Então meus amigos. Esse é o vídeo de hoje. Se esse vídeo agregou para você. Eu peço a você que curte. Para me ajudar a recomendar esse vídeo. Para mais e mais pessoas. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser pessoal. Tchau.